Ele é rampa da pampulha Levava o carro E se... Por afixe, com o badano que guiava Todo o tricos na abrumada Caminhava na calçada E se a vista e ao pinote O chicote Dava a nota E era assim mesmo o trabalhinho cá do sota Os carros americanos Em tempos idos marcaram banho E os sotas, todos ufanos Eram queridos com a vinda La rua todo pimpã Com jores aparecia E tinha até presunção Quando dizia Um palavrão E se... Por afixe, com o badano que guiava Todo o tricos na abrumada Caminhava na calçada E se a vista e ao pinote O chicote O chicote Dava a nota E era assim mesmo o trabalhinho cá do sota E se a vista e ao pinote O chicote O chicote Lava a nota E era assim mesmo o trabalhinho cá do sota E era assim mesmo o trabalhinho cá do sota E era assim mesmo o trabalhinho cá do sota